Fui vencido pela reação e por isso eu deixo a presidência do Grêmio. Eu desejei a Múltipla Escolha Ernesto Ribeiro para os alunos do Múltipla Escolha Ernesto Ribeiro. Sinto-me, porém, esmagado. Forças ocultas levantaram-se contra mim. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Pronto, agora só falta ele... Se não sentar... Saio, então, deixando o agradecimento e um apelo. O agradecimento a todos aqueles que comigo lutaram. E o apelo de que sejam retiradas as denúncias contra Fernando Chalpon. Envolvido a sua revelia numa teia de intriga sobre a qual não teve responsabilidade. Eu não digo adeus. E sim até breve, colegas. Eu saio do Grêmio Estudantil para entrar na história. Ou seja, ou seja, ou seja. Em outras palavras, o Grêmio voltou para a Chapa Geral. Muito bem, Sr. Andrés. Nós ainda precisamos ter uma conversa muito séria. Eu vou fazer um monte de exigência, sabe? No mundo pop é assim. Ué, mas que tipo de exigência, Débora? Ai, não sei. Um camarim exclusivo. Pelo amor de Deus, que eu não quero dividir nada com ninguém. Entendeu? 86 toalhas brancas e, sei lá, umas frutas exóticas aqui também. Uma coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa. Ô, Débora, você acha que precisa mesmo de coletiva de imprensa? Tá doida? Yasmin, eu tenho que esnobar todos os repórteres de uma vez só. Entendeu? É assim que funciona no mundo pop. Ah, entendi. Ué, você tá falando? Tomara que seja nosso empresário. Pelo amor de Deus, que dá tempo de acertar esses detalhes todos. Que chique, emprensado. Alô? Ai, consegui, consegui, mulher. Mentira, mentira. É verdade, irmão. O Toninho conseguiu a apresentação no mesmo programa da Fone Kid pra The Band. Toninho abalou, irmão. Parece que aqueles programas especiais, tá ligado? De salvar as bandas novas. Então, ó, tem que avisar pro Guga e pra Angelina. Vamos arrebentar a televisão, eu porém. Quero ver só a cara da Débora quando eu não souber de tudo isso. Seu incompetente. Tá, isso é um absurdo. Isso ainda é indimissível. Débora, o que tá acontecendo? Fala. Olha só, o meu pai, eu não vou reclamar com o meu pai. Ele vai acabar com você. Ele vai acabar com essa sua carreira, hein? De mentigela, entendeu? O que que é isso? Me fala alguma coisa. Mas eu não vou aceitar que aquela banda de pobrinhos toque no mesmo programa que o meu. Tô best, tô best. Tô rosa de banda, vou cantar no Tudo Team. Sei lá, entendi. Não sei, dá o seu jeito. Mas cancela o show dessa pobre etada. Que isso? Eu não sei. Dá o seu jeito, sei lá. Mente, suborna alguém, sei lá, inventa. Eu que sei. Ah, não é assim que você trabalha? Então tá bom. Débora, você ficou doido, você desligou na cara do homem. Você vai ver, Yasmin. Se não é assim que ele trabalha, é assim que eu trabalho. Hã? Ih, agora eu não tô entendendo mais nada mesmo. Você já vai entender. Não te vai ligar? Alô? Alô? Oi. É da produção do Tudo Team? Exatamente. Quem tá falando aqui é a Angelina. É, sou vocalista da The Banda. O que foi? O que que houve, doutor? Eu preciso passar um histórico pra vocês. A última vez em que Dona Conceição foi internada, ela fez uma aquelação. É pra ter a chumbo do organismo, né? Ela comentou. É, foi quando eu descobri que ela tava doente. O problema é que ela não seguiu o atendimento ambulatorial. E isso fez com que houvesse uma recontaminação. Meu pai. E o que que isso quer dizer? Ela está muito mal, doutor. Olha, meu amigo de Deus, pelo amor de Deus. É, o quadro é de encefalopatia, o que é muito grave. E o rim também está seriamente comprometido. Eu acho que vai ser muito difícil reverter essa situação. Quer dizer que ela tem poucas chances? Não, não. Diz que ela vai... Diz que ela vai... Ai...